Eu tô pensando, você vai fazer com o seu marido, vitamininha de morango? Tudo bem que você não tá merecendo, mas... Por quê? Por quê? Fazendo tudo o que você quer. Você não me deu nem uma flor, eu vou te pedir, Guilherme. Ó, Bela, flor, Bela, eu já te dei tantas vezes flor, o que aconteceu com a flor? Ai, Guilherme, que vez que você me deu? O que aconteceu com a flor que eu te dei? Não, eu quero que você fala que vez. Eu quero que você me fala, o que aconteceu com a flor? Você me deu duas vezes. Então, pronto, o que aconteceu com elas? Murcharam. Então, por quê? Mas o que que tem? O legal é ganhar. Gastar dinheiro com flor e bobeira. O legal é ganhar, é aquela emoção que você sente. Você sente emoção ainda se eu te dar uma flor? Aquele friozinho na barriga? Como se fosse o primeiro beijo? Sim. Ah, mentira. Tem outra, você chamar a savana de minha gata, você faz carinho dela toda hora e eu nada. Nada. Você coloca água gelada. Você passa ali, ó a minha gata. Você tem a água gelada. Você coloca pedrinhas de gelo na água dela e pra mim você me dá água da torreira? Ah, eu tô fazendo até vitamina pra você. Nossa, porque eu tô te implorando. Ah, tá implorando. Quem vê, pensa que é verdade. Faz uns dois copões cheios, hein? Ai, acabou o leite. Puta merda! É sério? Que acabou o leite, velho. Não é possível que acabou o leite, meu. Mas e o gelo? Vou pôr, calma. Mas você tem que dar uma batidinha nele primeiro. Calma, Guilherme. Não me apavora, não. Não tô te apavorando, gente. Só tá trocando uma ideia aqui, conversando. Você podia trocar pra você comigo na academia, né? Bela, hoje não vai dar pra mim na academia. Porque eu tenho algumas coisas que fazer agora na parte da tarde. Ah, é? O quê? Correio, meu amor. Coisa de trabalho. Tem nem vergonha. Por que, Zé? E o açúcar? Você não tá de dieta? Não, 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 não. Você pode fazer com açúcar. Não vem, não. Não vem, não. Guilherme, 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 Luiz. Já era pra você ter feito meia hora de esteira, sabia? Uma. Duas. Três. Quatro. Só isso. Ótimo.